O que é que foi, hein? Vai ficar só correndo pra lá e pra cá? Eu tenho que me concentrar somente na luta com o Yiguro e mais nada. Num combate de verdade, se a minha katana ficar presa em uma árvore pode ser fatal. Então eu tenho que desviar dos obstáculos e dar o golpe. É isso que eu tenho que fazer. É clã, parece que o Tanjiro perdeu um pouco o medo de lutar sem se preocupar com os outros. Esse treinamento barra combate ficou muito bom. E parece que o Obanai tava indo pra cima com tudo. E aos poucos o Kamado foi gostando da luta. Bem que poderia ter um pouquinho mais de combate, né? Agora eu tô começando a atacar com uma precisão que eu nunca tive na minha vida. Tô desferindo os meus golpes pra cima dele também. Quando você acerta um golpe e acaba rasgando a manga do kimono do Yiguro, isso significa que seu treinamento terminou. Realmente dá gosto de ver essa batalha. Fico imaginando se no lugar do Tokito, o Obanai derrotaria com facilidade o Lua Superior 5. O cara é muito bom. E no finalzinho ele ainda não esqueceu de mandar o papo pro Tanjiro sobre a Mitsuri. Obrigado por tudo, Yiguro. Vai pela sombra. Some logo da minha frente. E nada de intimidade com a Kanhodi, que ela não é sua amiguinha. É muito triste saber que esse cara me odiou do início ao fim. Por que será? E nada de intimidade com a Kanhodi, que ela não é sua amiguinha. Obrigado.